Oi galera, oi Mi. Oi. O que a gente vai fazer hoje? Papioca. Dá? Sinteirinha. Hum, como? Leite nossa. Ai, que delícia. Então o que você tá fazendo aí primeiro? Eu tô montando a panela. Eu peguei a manteiga, coloquei aqui e agora tá. Tá untando, né? Gente, só pra falar, não é sujeira, tá? Essa panela mancha mesmo, tá gente? Não é forte, pelo amor de Deus. Tá, eu vou colocar aqui no fogo baixo, tá? Lembrando, se você for criança, não faz isso sozinho não, tá? Eu tô fazendo junto com a ajuda da minha mãe, tá? Ela que tá com o banco. Pronto, tá bem. Agora é de esperar aquecer um pouquinho? Aham. Agora? Agora você coloca aqui, ó. Lembra de sempre segurar, tá? E aí você espalha aqui, ó. Pra ficar só no fundo da panela, tá? E aí depois você espalhar, você tem que espalhar, né? Você vai deixar ela fritar aqui um pouquinho e depois segurar ela, tá bom? Aqui, ó. Tava lente, ó. Ela vai desgrudando, é assim dizer, tá bom? E aí você pode chamar de panela, tô lendo que se quiser, só um dos dois. Então ela vai desgrudando, né Mi? Aham. Legal. Aí vira, né Mi? É, eu vou arrumar aqui, ó. Isso. Aí agora eu vou levar leite em moça, tá bom? Aí o Roger Guedes encheu o pé, não deu pro goleiro. Na sequência ainda, o Dino Palmeiras tenta com o Gabriel. Que delícia. Exatamente. O Roger Guedes e o Palmeiras empatam um pouco um a um. Aí vai o Dino. Isso. Ajuda da mamãe. Isso. Põe aqui agora. Bota aqui, ó. Deixa eu espalhar? Agora dobra ela no meio, né Mi? É que caiu um pouquinho de leite em moça. Mas aí não tem problema, só sujou um pouquinho, né? Então é assim, a tapioca da Yasmin. Olha que delícia. Agora é só se... Deliciar. Obrigada, gente.